Música Cantemos nosso clube, nossa gente Que de maneira forte e eficiente Viu glória do povo vir a trazer No campo da peleja com um ânimo forte Fazendo conhecer de sua norte Nossa firme vontade de vencer Fazendo conhecer de sua norte Nossa firme vontade de vencer Cantemos nosso atleta esportaneiro Que irá vibrar pelo Brasil inteiro De nossa terra o futebol vereiro Salva-atleta com estrela pelegrina No cenário esportivo do Brasil Avante Alagoinhas, pra frente meu atlético Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Avante Alagoinhas, pra frente meu atlético Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Música Cantemos nosso atleta esportivo do Brasil Avante Alagoinhas, pra frente meu atlético Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Avante Alagoinhas, pra frente meu atlético Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço Vitórias que são minhas, mais uma eu te peço